em Manaus. Oferecimento, postos casa grande, siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala jogadores, tudo bem com vocês? Jogo do Bahia terminou agora, né? Acabou vencendo a equipe do Bahia de Feira com sete modificações com relação a quarta-feira, né? Que logicamente o Rogério pensando no restante da temporada e aí lembrar o seguinte, torcedor, é claro, quem já jogou sabe, quem foi atleta sabe, a dificuldade que é você jogar no campo sintético, ele é muito mais complicado, muito mais difícil, tempo de bola, a dificuldade no passe, no domínio, então o Bahia de Feira levaria essa vantagem, teoricamente, e também o condicionamento físico, né? O Bahia, esses jogadores, por exemplo, tem alguns que estrearam hoje no Campeonato Baiano, fazendo seu primeiro jogo, ganhando o ritmo, e a gente imaginaria que fosse um pouco mais equilibrado, principalmente o primeiro tempo, não foi o que aconteceu, né? Muito em função de dois jogadores, que taticamente e tecnicamente são muito acima dos outros. Caio Alexandre e Jean Lucas, pra mim, fizeram toda a diferença no primeiro tempo, dominaram o meio campo, tiveram qualidade na hora que tinham que passar, na hora que tinham que ter a posse da bola, na hora de municiar seus companheiros, e fizeram com que o primeiro tempo fosse muito fácil pro Bahia. O Bahia de Feira chegou em duas oportunidades apenas, uma de bola parada, com a Zumba lateral esquerda no final do primeiro tempo, e numa jogadinha rápida de escanteio, que o cara foi cruzar, fez um cruzamento, chute, em que o Adriel fez uma intervenção muito boa, e só isso. Em contrapartida, não, o Bahia criou várias oportunidades, teve inúmeras chances, o Everaldo deu um voleio, o Ademir por duas oportunidades, mas a gente ainda encontra dificuldade natural, começo de temporada, né, os jogadores ainda não estão na sua forma ideal, mas o Bahia soube administrar e soube ser muito superior no primeiro tempo. No segundo tempo, o Bahia de Feira voltou um pouco diferente, um pouco mais agressivo, veio pra cima, e aí o Bahia teve um pouco de dificuldade, nada que assustasse, né, porque o Bahia de Feira não criou nenhuma chance clara, apenas num erro individual do próprio Caio Alexandre, ele atrasou uma bola de cabeça, aí o Gabriel Xavier teve dificuldade com o centroavante do Bahia de Feira, mas o Adriel saiu, fechou o ângulo e dificultou pro atacante de Feira, que tocou no canto, a bola raspou na trave ainda e saiu pra linha de fundo, foi talvez a única chance do Bahia de Feira no segundo tempo. E aí depois das modificações, o Bahia melhorou ainda mais, né, quando entra o Everton Ribeiro, a gente sabe que coisas boas vão acontecer e foram dos pés dele que iniciou a jogada do segundo gol, uma trama ali na entrada da área do Bahia de Feira, é claro, o zagueiro sai mal, cai no Iago Felipe, aí a bola é acionado o Ratão, que tinha acabado de entrar, chutou cruzado, o bom goleiro, né, o bom goleiro do Bahia de Feira fez várias defesas durante o jogo, ele errou, espalmou pra frente, aí o Everaldo, né, que é um finalizador nato, participou pouco do jogo, é verdade, mas fez o que tem que fazer, que o centroavante é pedido pra que se faça, né, gols, já fez gol no primeiro jogo, já fez gol no segundo, isso dá motivação, é, empolga, claro, o próprio atleta, dá mais confiança, mas a gente sabe que ainda é muito cedo, a gente não pode cobrar nada, além do que o time ganhar, e o Bahia fez o que tem que fazer, mais importante do que jogar bem nesse início, são vencer os seus jogos, o Bahia fez isso na quarta-feira, fez isso hoje novamente, e aí caminha a passos largos aí pra chegar nas finais do Campeonato Baiano, e aí sim tem um pouco de dificuldade, talvez na semifinal e final, mas a gente sabe que o time do Bahia, em plenas condições, com sua força máxima, vai sobrar nesse Campeonato Baiano, um historicamente, é, a gente busca há muitos anos uma terceira força, mas que de longe a gente não consegue visualizar nenhum time assim que nos dê a esperança, pô, vamos ter assim agora uma terceira força, isso não acontece há muitos anos, infelizmente, e aí eu acredito que esse time do Bahia que tá aí, né, o Rogério, claro, vai incrementar, vai melhorar ainda a sua parte tática, em todos os aspectos, vai ser um time que vai chegar facilmente às finais, e a dificuldade que o Bahia terá, talvez, será numa final, se encontrar o Vitória, tá bom? Esse é o momento Feed Black de hoje, aproveita, deixa seu like, não custa nada, ativa o sininho aí pra receber as notificações do velho Black, com as opiniões de quem já esteve lá, saiba do que tá falando. Fiquem todos com Deus, obrigado Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande, siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.